Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. Uma pessoa morreu devido ao desabamento da marquise de um prédio em Obras, no centro da capital, entre as ruas Salgado Filho e Anny Dias. Tatiane Duarte da Silva trabalhava no local e tinha 34 anos. Já Eva Flores da Silva, de 59, foi levada com ferimentos graves ao Hospital de Pronto Socorro da capital. O desabamento ocorreu por volta das 8 horas da manhã. Os bombeiros isolaram e cobriram a área com lona preta. O pessoal da prevenção já está aí para notificar o responsável pela edificação e a Smurby está vindo também, os peritos, para ter uma conclusão técnica. Tatiane, que morreu no local, trabalhava na padaria localizada no térreo do prédio. Fábio é fornecedor do negócio. É uma guria do bem, né? A família, a trabalhadora, honesta. Estou bem apavorado com isso aí, porque a gente imagina que essas obras aí sejam tudo certinhas, né? Jorge trabalhava na tabacaria próximo ao local, mas deixou o emprego há três dias. Eu estou me sentindo assim, ó, eu tenho premolição, né? Eu sabia que alguma coisa ia acontecer comigo. Aí eu digo, não, eu vou sair. Tipo, assalto, alguma coisa. Mas não era assalto. Era isso aí. De acordo com o subsíndico do prédio, a obra para a recuperação de fachada começou há 30 dias. Segundo ele, a marquise teria sido fiscalizada e liberada no ano passado. Foi feito uma missoria. Nesse ano não ainda, mas foi contratada a empresa, né? Para fazer a obra. Tanto que ela tem a RT aqui da obra, aqui tudo. Há uns 30 dias. Um grande pedaço da marquise ainda está pendurado na estrutura. E é possível ver que os andames para a reforma estavam escorados na marquise. Conforme a defesa civil, o local deveria ter sido melhor sinalizado. Os agentes aguardam a perícia para apurar as causas da queda. E acompanhe no final desta edição mais informações sobre a queda da marquise e a situação dos atingidos. O incêndio atingiu a terceira galeria do pavilhão F do presídio central por volta das oito e meia da manhã desta quinta-feira. As chamas foram controladas por oito policiais da Brigada Militar. Alguns policiais inalaram fumaça e tiveram que receber atendimento médico no local. Os presos estavam entre as galerias e o pátio no momento do incêndio. A assessoria da imprensa da SUSEP informou que um incêndio foi provocado pelos próprios presos. A vara de execuções penais está com uma equipe vistoriando o local. Não há feridos. A Delegacia Fazendária realizou uma operação nesta quinta-feira para combater uma fraude na venda de mais de 150 imóveis na zona norte de Porto Alegre. Sócios da construtora Ediba Edificações e Incorporações anunciaram o empreendimento imobiliário, venderam os imóveis e depois cancelaram as obras. A operação Areia Movediça é resultado de cinco anos de investigação. Em Porto Alegre, a quinta-feira é de sol com algumas nuvens. A mínima prevista é de oito graus e a máxima chega aos 14. No Vale dos Sinos, condições de tempos semelhantes. Em Novo Hamburgo, os termômetros marcam entre 7 e 14 graus. No litoral norte, tempo encoberto. Máxima de 15 graus em Tramandaí. O Sindicato dos Trabalhadores em Empresas e Transportes Metroviários do Rio Grande do Sul decidiu manter a paralisação dos veículos da Trens Urb programada para essa quinta-feira. Mas um acordo realizado ontem à tarde com a Trens Urb amenizou o prejuízo aos usuários do sistema de transporte da região metropolitana de Porto Alegre. O Trens Urb funcionou normalmente até às oito e meia da manhã. O movimento nas estações era grande. Cartazes avisavam da paralisação que aconteceria durante o dia. Os usuários tiveram que se adaptar. Vou aguardar até o horário que tiver trem. É o jeito. Então vou ter que pegar um ônibus. Vou ter que esperar. Vou esperar até as cinco e meia, seis horas para poder voltar. Às oito e meia da manhã as estações foram fechadas. Os trens apenas concluíram seus itinerários. Pouco antes das nove horas da manhã, o último trem passou aqui na estação Trens Urb do aeroporto. Agora eles só devem voltar ao normal a partir das cinco e meia da tarde até às oito e meia da noite. A paralisação foi acordada entre trabalhadores e Ministério Público. Ontem o Trens Urb fez nova proposta. Reajuste de 8,28% e o IPCA, que é de 9,28%, para vale alimentação e vale transporte. Os trabalhadores fazem a assembleia no horário do meio-dia para decidir. É importante dizer que os metroviários não estão pedindo nenhum centavo de aumento real. Eles estão pedindo apenas a reposição da inflação, certo? Não tem aumento real. Isso tem que ficar bastante claro para o nosso usuário. E outra coisa muito importante para nós hoje, o déficit de trabalhadores. É na casa de no mínimo 200 trabalhadores na área das estações, que a empresa apresente um projeto de contratação imediata dos aprovados do cadastro de reserva. A direção do Trens Urb diz que chegou no limite da negociação. Somos uma empresa dependente do orçamento da União. Fizemos uma proposta salarial para fechamento de acordo superior à proposta apresentada para todas as demais operadoras de transporte metroviário do país. E em termos de contratação, nós temos um limite estabelecido por lei de quantidade de empregados. E nós estamos nesse limite. Independente do resultado da assembleia, os trabalhadores do Trens Urb garantiram que os trens vão circular normalmente no final do dia. Aproximadamente 16 mil exames teóricos e práticos da Carteira Nacional de Habilitação deixaram de ser aplicados no Rio Grande do Sul nos últimos 10 dias, devido à greve dos servidores do Detran. A adesão à paralisação, segundo a instituição, é de quase 63%. Já de acordo com o sindicato dos servidores, o percentual de grevistas chega a 85%. O Detran avisa que não houve interrupção da impressão, da emissão e entrega dos documentos de habilitação e de veículos. Também continuam sendo realizados os serviços como transferências e vistorias, remoção de veículos e serviços dos centros de desmanches. Na Serra Gaúcha, céu claro com aumento de nuvens no decorrer da tarde. Em Caxias do Sul, máxima de 15 graus. A previsão é a mesma para Passo Fundo, onde os dias seguem gelados. As marcas ficam entre 2 e 13 graus. Na região noroeste, tempo parcialmente nublado. Em Ijuí, máxima de 15 graus. Veja daqui a pouco, o Cine de Porto Alegre oferece vagas e trabalho para pessoas com deficiência. E em instantes, o desafio das novas empresas sobreviverem aos dois primeiros anos. Cine de Porto Alegre Em Uruguaiana, predomínio de sol ao longo do dia. Mínima de 3 e máxima de 15 graus. Em São Borja, o dia também é de tempo firme. A máxima chega aos 17 graus. Em Alegrete, sol com aumento da nebulosidade à tarde. Máxima de 15 graus. O preço dos produtos expostos nas vitrines deve ser apresentado de forma clara ao consumidor. Mas nem todos os lojistas cumprem essa lei. Por isso, o PROCON de Porto Alegre está fiscalizando e autuando centros comerciais, revendas de automóveis e lojas de material de construção da capital. A vitrine está linda, tudo combinando. Mas a tabela com preços está lá, no cantinho. E mesmo assim, não indica os valores de todos os produtos expostos. A lei da precificação é uma decorrência do próprio Código de Defesa do Consumidor, que estabelece que toda e qualquer informação a respeito de um produto ou serviço tem que ser clara e ostensiva. O consumidor, quando passa na frente de uma vitrine, ele tem que ter à sua disposição o preço daquele produto que está sendo colocado à disposição, justamente para que ele possa verificar, olha, eu gostei de determinado produto, eu tenho que saber automaticamente quanto ele custa, sem a necessidade da intervenção de um vendedor. Nessa revendedora, o carro, na entrada da loja, está com o preço corretamente afixado. Plus do fundo, sem etiquetas de preço. O local foi autuado pelo PROCON. Nos quatro veículos expostos, apenas um apresenta o preço visto. Os demais, um apresenta um possível preço e os outros nem isto. Mercadorias sem preço na vitrine também dificultam a vida de consumidores, que gostam de autonomia para comparar preços e decidir quando querem entrar na loja e travar uma relação comercial com os vendedores. Eu gosto de entrar na loja, o preço fixado e o preço bom. Mas várias eu vou, não vou só numa, eu vou noutros, vejo se tem, se eu me agrado. E é uma forma de tu atrair errado o cliente, né, para questionar só os valores aí, né. Eu não acho correto, bom é ter os preços na vitrine mesmo. Se é uma coisa assim inacessível, nem entro, nem vou perder tempo. Facilita muito para o consumidor. A gerente desta loja entendeu o recado. A gente procura deixar bem claro os preços da loja, conforme a lei também. O próprio dono da empresa exige isso muito da gente, então quanto melhor ficar comunicado o cliente, melhor, né. Quando a loja oferece parcelamento, informações detalhadas sobre a oferta devem também estar na etiqueta. Nesta quinta-feira, na capital, o Cine está oferecendo 140 empregos para pessoas com deficiência. Os salários variam de R$ 880 a R$ 1.570 para diversas funções. Na Avenida Sepúlveda, com Amauá, no Centro Histórico, os interessados devem comparecer até às 5 da tarde, com carteira de trabalho, CPF, PIS e comprovante de residência que tenha o CEP. Em meio à crise e ao grande número de desempregados, muita gente procura alternativas, entre elas a criação de um negócio próprio. Mas quando se busca empreender, um dos principais desafios é a sobrevivência das novas empresas. Estudos mostram que os dois primeiros anos de uma empresa são os mais difíceis e o cuidado para atender todas as normas e alvaraz é fundamental nesse processo, como nos mostra a reportagem da TV Cultura do Vale. Não faz muito tempo que o Rafael deixou de ser funcionário para ser o dono do próprio negócio. Foi ainda no antigo emprego que ele viu as portas da oportunidade se abrirem e então decidiu arriscar. Apesar das diversas pizzarias em Montenegro, o empresário procurou inovar servindo rodízio de pizza em eventos. E com a empresa há seis meses, o resultado vem dando certo. Eu trabalhava numa outra empresa antes e eu comecei a fazer alguns cursos de gastronomia. E dentro de um desses cursos eu tive um colega que trabalhava com rodízio de pizza para eventos. E eu acabei me interessando muito por esse assunto e eu comecei a pesquisar o mercado aqui na nossa cidade, aonde que eu poderia atender e eu vi que dentro dessa minha pesquisa eu ia conseguir atender o meu público. Mas também tem a parte burocrática, que legaliza uma empresa. E essa etapa para o pizzaiolo e para muitos outros empreendedores dá dor de cabeça. Eu estou montando uma estrutura aqui com todas as normas de vigilância sanitária. Então acho que isso a gente tem que correr para muitos lugares. Muitas vezes você tem que marcar um horário para daqui a semana que vem. Apesar de dar trabalho, o Rafael está certo em se preocupar com as questões burocráticas. Estar com tudo em dia pode evitar problemas lá na frente. O estudo de viabilidade antes, né? Porque o que a gente concede é o alvará de localização. Então a empresa, se ela vai dar certo ou não, depende do estudo prévio do empreendedor. Hoje em dia, muitos empresários trabalham sem esse alvará, sem essa legalização. Porque acham que é uma forma burocrática e que é difícil. Mas, na verdade, não. Na verdade, ele é bem simples. Ele é uma maneira fácil de obter o alvará. Só que exige algumas coisas. Por exemplo, alimentação, ele precisa do alvará sanitário. Que tem uma série de regras, porque estamos lidando com a saúde das pessoas. Que é a vigilância sanitária que concede. O prédio tem que estar regular, ele tem que ter alvará de bombeiros também. Um seminário em Santana do Livramento, na fronteira com o Uruguai, discutiu nesta semana os desafios e o crescimento da ovinocultura. Esta foi a quarta edição do evento e reuniu criadores de todo o estado e também do Uruguai. Segundo os organizadores, o seminário ocorre no momento de retomada do desenvolvimento da ovinocultura. A região da Campanha Gaúcha detém o maior rebanho do estado. Durante o seminário, uma feira promoveu o artesanato de produtos confeccionados com lã de ovelha. A quinta-feira será ensolarada em Santa Cruz do Sul. O sol vem acompanhado de baixas temperaturas. Os termômetros marcam entre 2 e 13 graus. Em Santa Maria, predomínio de sol com aumento de nuvens à tarde. A máxima também atinge os 13 graus. Em Cachoeira do Sul, tempo firme. Mínima de 2 e máxima também de 13 graus. Mínima de 2 e máxima também de 13 graus. Veja a seguir, casa mais antiga de Cruzeiro do Sul passa por reformas. Mínima de 2 e máxima também de 13 graus. Jornalista, dramaturgo, considerado mentalmente instável, mas esperto o suficiente para usar essa perturbação para escrever suas peças. Esse foi Corpo Santo, autor gaúcho cujas poesias e ensaios levaram 100 anos para serem publicados. Ele é considerado o pai do chamado teatro do absurdo. E quem vai falar mais sobre isso é o apresentador do programa Tons e Letras, lá da FM Cultura, Luiz Dio. É contigo, Dio. Boa tarde. Boa tarde a todos. Hoje vamos falar do José Joaquim de Campos Leão, o Corpo Santo. Para alguns estudiosos, ele é o precursor do teatro do absurdo. Para outros, ele é apenas um dramaturgo polêmico que era acossado pela loucura. O importante é que a obra do Corpo Santo continua sendo estudada e aparece em boas antologias da dramaturgia brasileira. O Corpo Santo nasceu em 1829, na cidade de Triunfo, aqui no Rio Grande do Sul. Ele foi professor, diretor de escola, vereador, subdelegado, jornalista, foi comerciante, foi tipógrafo. Teve várias atividades. Em 1866, ele teve um surto criativo quando sentiu que a doença mental começava a atingi-lo. Então, ele escreveu naquele ano, já aqui em Porto Alegre, diversas peças, entre elas Mateus e Mateusa e as relações naturais. Interessante destacar que no teatro do Corpo Santo surgiram temas que eram evitados e não eram abordados no teatro brasileiro do século XIX, como desvios morais, por exemplo, como perversões sexuais também. Essas peças, parte delas, foram encenadas 100 anos depois, aqui em Porto Alegre, graças ao diretor Antônio Carlos Siena. E esse livro que eu tenho aqui conta com textos, com apresentação do Guilhermino César, conta também com algumas peças do Corpo Santo e até com, interessante, com uma nova ortografia proposta pelo Corpo Santo. Ele que faleceu em 1883, deixou aí um trabalho que até hoje é estudado. É isso, eu volto com vocês aí no estúdio. O Banco de Leite do Hospital Materno e Infantil Presidente Vargas está com baixo estoque de leite materno e precisa de doações. Local, tem capacidade para processar 100 litros de leite humano por mês, quantidade que seria suficiente para suprir as necessidades dos bebês internados na neonatologia. Toda mãe que estiver amamentando, com excesso diário de leite e clinicamente saudável, pode ser uma doadora. Basta entrar em contato com o Banco de Leite Humano, que fica na Avenida Independência 661, esquina com a Rua Garibaldi. O telefone é 3289-3334. E um incêndio em um centro de reabilitação no bairro Vila Pinho, no município de Arroio dos Ratos, matou sete pessoas. As chamas começaram por volta de uma hora da madrugada. Morreram Gabriel Rosso, Samir Ferreiro, Paulo Heriberto, Gustavo de Brito Fagundes, Elivelton Silva, Matheus Petrich e Adriano Antunes de Souza. As vítimas estavam em uma área gradeada, segundo afirmam os sobreviventes. A chave não foi encontrada por outros internos que tentaram socorrê-las. Uma das hipóteses é que os pacientes do centro que estavam ali isolados tenham provocado o fogo. A perícia foi acionada e vai apurar as causas do fato. A polícia, no entanto, decidiu autuar pelo menos três pessoas em flagrante pelo incêndio. O coordenador, um supervisor e um monitor da clínica que estão na delegacia. Os agentes procuram outros quatro responsáveis que também devem ser indiciados. Três feridos no incêndio de Arroio dos Ratos estão internados em Porto Alegre. Um homem está na unidade de queimados do Hospital Cristo Redentor e seu estado de saúde é estável. Outros dois homens estão internados na unidade de tratamento intensivo de queimados aqui no HPS. Segundo informações da assessoria de imprensa do hospital, o estado de saúde desses dois pacientes é grave. Agora a gente volta a falar do caso do incêndio na Vila Pinho. A repórter Angélica Coronel esteve em Arroio dos Ratos. É com a hora que a gente conversa agora. Angélica, para a gente começar, o incêndio realmente começou de madrugada. E as vítimas estavam realmente numa área gradeada? Estavam, Lisely. Dá para a gente perceber, é possível ver a parte dos fundos onde fica esse quarto. Eram seis homens que estavam deitados no biliche, nos biliches, e um que tinha recém-chegado. Tinha sido encaminhado para esse centro de tratamento às 10 horas da noite de ontem. E ele estava dormindo no chão. E essa peça tem uma porta de madeira e ela estava cadeada. Hoje pela manhã, inclusive, quando os funcionários, os peritos do Instituto Geral de Perícias estiveram lá, eles acharam esse cadeado que precisou ser quebrado para conseguir tirar alguns. Mas aí já era tarde, segundo nos contaram os internos, que eles não conseguiram salvar os que estavam ali. E do outro lado é uma janela com grades de ferro, que também possibilitaria qualquer fuga dali. Esse é o número de pessoas que estavam apenas... Eram só essas pessoas que estavam nessa área gradeada ou havia mais pessoas nessa... Neste quarto, onde morreram todos, eram sete. Seis nos biliches e um que estava deitado. Havia um outro quarto nas mesmas condições. Felizmente, o fogo não se alastrou para lá, porque senão a gente poderia ter o dobro de mortes. Segundo os próprios internos contaram, a pessoa responsável por cuidar da casa, é uma casa, ela deveria ficar dentro dessa casa, mas ela estava dormindo numa casa anexa. E aí, nessa diferença de dois minutos para chegar de lá, realmente aconteceu a tragédia e aí não foi mais possível liberar ninguém. Então, já sabe quantos indiciados? Como é que foi apurado? Então, segundo o delegado que está cuidando do caso, que é o Pedro Dangarim, três funcionários da casa foram já indiciados, foram presos em flagrante, estão na delegacia de polícia de Arroio dos Ratos, e eles vão responder por homicídio qualificado, omissão de socorro e cárcere privado. Justamente por essas condições. Os internos nos contaram que esses que estavam neste quarto específico eram os que recém haviam chegado, os que estavam na fase mais difícil de dependência ainda das drogas e, por isso, eles ficavam trancados o dia inteiro lá. Eles tinham uma hora de sol por dia. E eles haviam avisado que eles iriam provocar uma rebelião, porque eles estavam descontentes com essa situação. Então, provavelmente foi aí que começou o fogo. Eles fizeram o fogo para chamar a atenção, para poder fugir, mas, infelizmente, não deu tempo e acabaram morrendo. Situações como essa, geralmente, criam uma comoção na cidade, né? Uma cidade pequena, né? Cidade de Arroio dos Ratos, né? É. Ambiental, como é que falou com alguma população? A gente percebe, assim, o semblante pesado das pessoas. O diretor do Instituto Geral de Perícia, hoje de manhã, chegou a comentar comigo e comparar a mini-quiz, foi essa a expressão que ele usou, é uma mini-quiz, né? Pela situação que aquelas pessoas se encontravam, né? Os corpos foram encontrados todos empilhados numa peça pequena, eram sete pessoas numa peça de 3 por 3 metros, mais ou menos isso, e numa casa que vai a perícia investigar, mas que provavelmente não tinha um plano de prevenção contra incêndio, né? E que não estava preparada para uma... Não havia uma rota de fuga, não havia por onde sair, né? Simplesmente as pessoas ali estavam e ali ficaram até morrer. Gradeadas, não havia outra. Não tinha como sair. Isso provavelmente vai colocar essa discussão, né? Como é que está a situação... Mais do que na hora. ...em instituições que tratam esse tipo de pessoas que têm esses problemas, né? Exato. Mas provavelmente isso vai se colocar essa discussão, vai se colocar... Até para saber se esse é o tratamento adequado, né? Se é trancafiando essas pessoas que elas vão conseguir sair do vício das drogas, né? Os outros internos que estavam ali, um me disse que estava um ano e três meses, que estava mais livre do vício das drogas e tal, Eles faziam algumas atividades ali espirituais, rezavam. A casa é uma casa grande, bem cercada por árvores e tal. Mas esses que recém haviam chegado, eles ficam trancados. Ok, Angélica, obrigada pelas informações. Obrigado, Angélica. Obrigada. A casa da família Zambuja, também conhecida como Casa do Morro, é a residência mais antiga da cidade de Cruzeiro do Sul. O local, construído no século XIX, passa agora por um processo de reforma e revitalização. Uma iniciativa de estudantes e da comunidade da pequena cidade às margens do rio Taquari. Veja na reportagem da TV Univates. Aos poucos, a Casa do Morro vai ganhando vida. Até agora, a cidade investiu em torno de 50 mil reais. Além da administração municipal, os amigos da Casa do Morro, através de ações sociais, doaram 10 mil reais para a revitalização. E esse projeto começou em 2014, em uma sala de aula. A professora de Geografia, Márcia Crã, em parceria com uma professora de Matemática, propuseram o tema aos alunos. Um grupo de meninas decidiu montar uma proposta de revitalização do espaço. O projeto cresceu tanto que saiu das paredes da escola e mobilizou a comunidade. Eu acho que a ideia das meninas, elas foram muito felizes em pensar na Casa do Morro, porque ela é o maior símbolo do nosso município. E eu acredito que os munícipes, né, tanto que mostraram isso em pesquisa, partilham deste sonho de vê-la revitalizada. E por isso que eles se engajaram, né, que por isso que houve tanto envolvimento da comunidade mesmo. Depois do projeto para a aula, com o apoio da comunidade, foi criado o grupo Amigos da Casa do Morro. A gente não imaginava que ia repercutir tanto, e isso, assim, foi muito bom, porque teve muitos apoiadores, e cada dia mais a gente vai conseguindo e seguindo com as coisas que a gente estava fazendo. A gente já fez camisetas para vender, e capas de térmica, e várias coisinhas para tentar ajudar. Os amigos da Casa do Morro fazem diversas doações para arrecadar recursos para a revitalização, que, segundo as meninas, é muito mais que uma reforma. É justamente o nosso trabalho de revitalização da Casa do Morro, para trazer vida para ela novamente, para transformar ela em um centro cultural, onde não só a nossa geração de jovens, mas todo mundo, todos os turistas que tiverem interesse tenham a Casa do Morro como um lugar de lazer para a população. Agora a gente vai falar sobre as últimas informações da queda de uma marquise aqui em Porto Alegre. Atendimento no Hospital de Pronto Socorro, segue atendimento no Hospital Pronto Socorro aqui da capital, Elva Flores da Silva, ferida na queda de uma marquise, então, no centro da capital. O acidente na Anis Dias, quase esquina com a Salgado Filho, e que causou a morte de Tatiana Duarte da Silva no início da manhã de hoje. A perícia está no local, uma das suspeitas é de colisão do elevador da obra, que restaurava a fachada do prédio com a marquise. O Canal Aberto volta amanhã. Você fica agora com o plano de jogo. A cobertura completa do incêndio em Arroio dos Ratos, você acompanha no 2ª edição, às 7 da noite. Você fica, então, com as imagens da retirada do Monumento Gaúcho Oriental, que estava nas proximidades do Veaduto Imperatriz, na Redenção, e que agora está perto do Chafariz. Boa tarde, até amanhã. Boa tarde. Boa tarde.